Fala galera do YouTube! Beleza? Beleza? Mais um vídeo da GXM. Hoje eu vim trazer mais um vídeo para vocês aqui falando sobre melhor moto para iniciante. E se você chegou agora no canal, está à procura da sua primeira moto, você é um iniciante, então já convido você também a iniciar aqui, se inscrevendo no canal, ativando o sininho da notificação e vindo participar com a gente aqui desse ciclo de amizade e bate-papo que é o canal Diego CM. Bora com a gente aqui trocar aquela ideia legal. Pessoal, um assunto aí que muitas pessoas têm dúvida na hora de comprar a sua primeira moto. E aí, qual a primeira moto? Qual a melhor moto para iniciante? Lembrando sempre que quando você tira a habilitação lá na autoescola, você vai treinar com uma moto. Geralmente, são as motos City, da categoria City, entre 150 e 160 cilindradas, são utilizadas. E aí fica aquela questão. Terminei, tirei a habilitação. E agora? Qual a melhor moto? Qual moto eu inicio? Eu sempre falo a mesma coisa para todas as pessoas. Comece lá de baixo. E quando a gente fala assim, muitas pessoas entendem. Ah, mas como assim? Ah, eu tenho poder aquisitivo para já começar numa 300 cilindrada, numa 400, numa 500. Beleza, pessoal? Sempre. Você tem condição? Tá, ok. Legal. Isso é bom. Mas você não tem habilidade, você não tem perícia ainda. Se você é iniciante, então isso quer dizer que você não tem habilidade, você não tem perícia ainda para conduzir uma moto com potência mais elevada. Então, para quem está iniciando, eu recomendo sempre moto de 250 cilindrada para baixo. De preferência, nas 150 e 160. Por que eu indico isso? Agora eu vou explicar para vocês o porquê de... Por que eu recomendo que vocês façam isso? Que você comece numa 150, 160 ou até uma 125. Mas também lembrando que eu não indico scooter para iniciantes. Eu não indico scooter. E primeiro eu vou falar para vocês o porquê eu indico uma moto de baixa cilindrada. Depois eu falo dos scooter. Por que eu indico para vocês uma moto de baixa cilindrada? Primeiro, você tem que aprender a utilizar o freio da moto, que não é uma tarefa muito fácil. Muita gente acha que frear é só pisar no freio e apertar o manete. Não é. Frear vai muito além disso. Você tem que aprender a usar a potência do motor. Tanto você usar a potência tanto para andar, como você usar também o freio motor. Você tem que aprender isso. Isso é fundamental. Na maioria das motocicletas, essa função é extremamente importante. Exceto nas motos dois tempos. Então você tem que aprender isso. Você tem que aprender a ter a perícia da dirigibilidade da moto. Que é para você pegar confiança. Que é para você fazer. Vamos dizer que eu sempre gosto de brincar com o pessoal. Que é o famoso zig-zag. Se você não tem coragem de fazer um zig-zag com a moto ainda. Então você é iniciante. Você ainda não tem a perícia. Você não tem confiança ainda na motocicleta. E unindo tudo isso, pessoal. Que é aprender a usar o freio. Aprender a acelerar. Aprender a reduzir. Que você tem que aprender isso aí. Então é fundamental você aprender. Se você já começar uma moto automática nessa CVT da vida aí. Você não vai aprender isso. E isso é um pecado crucial. Porque um dia que você pegar uma moto que tem câmbio. Que você vai cambiar. Você vai sofrer. Você vai ter dificuldade. Vai ser como se você não soubesse andar. Então aí que entra a questão que eu não indico scooter automática. Para quem está iniciando. Principalmente. Inicie uma moto cambiada. Inicie uma moto onde você vai aprender a pilotar uma moto de verdade. E não só sentar lá e acelerar. Nada contra se você quiser começar numa scooter. Ok. A sua intenção é ficar sempre numa scooter automática. Não vai mudar em nada. Então fica na scooter. Mas se você pretende futuramente já ir para uma cambiada. Onde você vai trocar marcha e tal. Então já comece numa moto assim. Para você aprender a usar embreagem. Usar freio. Entendeu? Que são coisas fundamentais. E como eu já falei anteriormente no vídeo. Então toda essa mistura pessoal. Deixo para vocês que a melhor moto para você iniciar. É nessa faixa de 150, 160 até 3. Apresenta a cilindrada no máximo. Modelos de motocicletas. Que eu deixaria aí. Que eu deixaria como opinião para o iniciante. Uma Titan 150. Titan 160. Phase 120, 150. Fakur 125. Hauju DK 160. São excelentes motos que tem boa dirigibilidade. Para você começar. E todas elas são marchas. Você vai cambiar. Você vai passar a marcha. Você vai aprender a usar embreagem. Porque é fundamental. Apesar de a tendência caminhar para motos. Que não tem embreagem. Mas é fundamental você aprender. Usar. Pilotar uma moto. Que tenha embreagem. Seria a mesma coisa daquelas pessoas. Que aprendem a dirigir no carro automático. E não sabem dirigir um carro manual. Então você não sabe dirigir. Você sabe dirigir carro automático. Então se você sabe dirigir. Você tem que dirigir qualquer carro. Se você dirige um manual. Você dirige um automático. De boa. Mas se você só dirige um automático. E nunca dirigir um manual. Quando você pegar um manual. Você vai sofrer. Se você conseguir usar a embreagem. Então é assim que funciona também na motocicleta. Comece do jeito certo. Comece da moto. Comece lá da moto cambiada. Aprenda a usar embreagem. Aprenda a usar marcha. Aprenda a usar freio motor. Entre outras situações. Que a moto vai te colocar. Que você vai aprender. Que você vai pegar perícia. Aí entra a questão das scooters. Os câmbios CVT automáticos. Como eu falei. Essas motos eu indico. Se você for ficar para o resto da vida. Nessa categoria. Então você pode começar em uma dessas. Também de baixa cilindrada. Lembrando. Nada de pegar uma scooter 600. 700 cilindrada. E também já queria achar que já é o bambam. Tá. Você pode começar lá em cima também. Ok. Desde quando. Se você tem um poder aquisitivo. Vai entrar num curso. Vai ficar só pilotando. Vai rodar só em circuito fechado. Ok. Sem problema. Na rua. Eu recomendo sempre começar lá de baixo. Pela nossa segurança. Pela minha. Pela sua. Por todos nós. Beleza galera. Então é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Eu agradeço a todos que acompanhou até aqui. Se você gostou do vídeo. Deixe seu joinha. Se não gostar. Pode deixar um dislike também. E você. Qual modo você indica. Ou qual modo você iniciou. Conta para a gente aí. Eu iniciei. Numa Brose 150. E vocês. Conta para a gente aí. Qual foi a sua primeira moto. Beleza galera. Então é isso aí. Um grande abraço a todos. Valeu. Valeu. E até o próximo vídeo. Fui.